Ai meu Deus, que acabou na bala, me dá o celular, vamos tirar uma foto. Oi, oi, precisa ter uma foto? Claro, vamos tirar, pô. Onde é que é? Onde é que tá a câmera? Aqui, aqui, tira uma foto. Ah, dá pra eu bater a foto, pode crer, viajei por uma hora. Caraca, que bem. Vamos lá então. É, sorria, é X. É X, ele não me é estranho esse garoto. Tá garantido? Tem ele, será? Não, não sei, será? Ah, eu vou falar com ele que eu vou fazer. É... Ficou legal. Ah, ficou, ficou linda amiga. Posso te fazer uma pergunta? Você faz malhação? Isso, o cabeção. Ah, o cabeção, amiga, o cabeção. Ih, deu sorte, amiga. Tem cabeção, hein. Sabe quem é que é a minha amiga ali? Ela é tarada quem faz malhação, sabe? Fez malhação, já quer unheco, unheco, xico, xico e balanceio. Olha, pode ter cabeção, cabeceiro, nem cabeça também precisa ter, não. Gata sua amiga, hein. Gata, né? Então você faz malhação? Não. Não? Pô, eu já fiz malhação, né? Ah, já fez, amiga. Já fez malhação, tá valendo, tá valendo. Tá valendo? Manda essa amiga gatona aqui pro papai, manda... Manda, manda em cima. Mas vem cá, você fez malhação aonde? Na Smart Fit ou na Bodytech? Não, fiz malhação na Globo mesmo, novela. Ah, Globo? É da novela, amiga. Folhetinho juvenil da 5 e meia da tarde? Ah, 5 e meia da tarde eu tô malhando. Não, então tá bom, tá? Obrigado aqui, meu celular. Me dá no celular, garoto. Me dá... Ó a Sato no Rio de Janeiro, Crivella! É o exército! Peraí, cara, e a amiga gatinha aqui na minha fita, mano? Não, querido, querido, você não entendeu. O tesão dela é malhação academia, sabe? Esse povo com batata doce, ovo cozido, sabe? Aquele povo que peida suplemento. Mas novela não, novela não assiste. Você assiste novela, amigo? A última novela que eu assisti foi aquela que o povo já morreu tudo. Tieta. Tieta, pó de crime é malha na sua novela também tava reprisando, né? O bafo de bode. É, o bafo de bode. Bafo de bode. Isso aí. É, tá. Eu te falei que não era o bode, mas é o bode do Tieta. Ai, meu celular. Mas a gente tinha mó cabeção. É, filha, cabeção todo mundo tem. Eu te falei que não era isso aí. Eu te falei que ele passou, não traz nada de novo. Eu te falei que não era ele, mujer, tu sei lá. E lágras. Eu te perguntaria. Aqui para mim uma 설�visão, mano. Bases singers que conquistaram outro tal vídeo com a gente. Apoio todo por vivos no rango com ele na 건a batter. Mas vamos ganhar? E上je elections. Os meus players comeidão sono.